Sereinha linda, moçada, é a música do nosso CD Vamos lá então, cantando com a gente Vamos comigo O meu coração palpita quando eu vejo na praia uma moreninha Ela é bonita, ela é demais Ela é uma sereinha Ela é bonita, ela é demais Ela é uma sereinha Sereinha linda do mar azul Seu corpinho linda que me seduz E o seu ar é uma tentação Que quase faz parar o meu coração Sereinha linda do mar azul Seu corpinho linda que me seduz E o seu olhar é uma tentação Que quase faz parar o meu coração Não posso negar que estou apaixonado Se quando vejo ela fico assim alucinado E o corpo moreno que ela tem Para se dizer vem aqui meu bem E o corpo moreno que ela tem Para se dizer vem aqui meu bem Sereinha linda do mar azul Sereinha linda do mar azul Seu corpinho linda que me seduz E o seu olhar é uma tentação Que quase faz parar o meu coração Sereinha linda do mar azul Sereinha linda do mar azul Seu corpinho linda que me seduz E o seu olhar é uma tentação Que quase faz parar o meu coração Que quase faz parar o meu coração Que quase faz parar o meu coração É, Antônio e Matias Nós estamos do projeto Viva Maturidade Gente dos Quatro Cantos E hoje estamos aqui Com o nosso costelão, prosa e sanfona